We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins E quando eu apareço assim de toalha na cabeça, cara limpa e de roupão, vocês já sabem que é vídeo de finalização né E como vocês leram aqui embaixo no título, hoje eu vim fazer a resenha de mais um produtinho da Scala E eu tô falando desse bebezinho aqui ó, o Dona Scala que vocês me pediram muito, 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 muito mesmo Pra eu fazer a resenha e hoje chegou esse dia galera Vou resenhar esse bebezinho aqui que é o queridinho de muita gente por aí Então antes de ir pra resenha, se liga na pergunta do vídeo de hoje Me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu creme de pentear favorito da Scala Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber E a minha resposta vai ser o primeiro comentário fixado nesse vídeo É novo ou nova por aqui? Te convido a fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal aqui embaixo É só clicar no nome e inscrever-se que aparece logo abaixo do vídeo E ativar o sininho de notificações pra sempre ser avisada dos vídeos novos Porque aqui no canal tá rolando vídeo de segunda a sexta-feira com os melhores conteúdos de cabelo pra você Ah, e tá rolando vídeo especial de final de ano, tem muita coisa bacana Então se inscreve pra não perder e se embora pra resenha de hoje Então tô aqui com o nosso Dona Scala e eu vou falar tudo o que contém nele pra vocês agora Dona Scala é um creme 2 em 1, creme de pentear e creme hidratante Ele contém óleos vegetais como girassol, abacate, óleo de coco e óleo de linhaça Promete nutrição e brilho sem pesar nos fios Ah, atenção! Mais uma coisa diferente Esse produtinho é para cabelos lisos e ondulados E vocês sabem que eu sou cacheada e crespa, né? Cabelo 3C com 4A Mas mesmo assim vocês me pediram tanto pra fazer resenha desse produto Que eu vou fazer assim mesmo E eu quero ver qual vai ser o resultado no meu cabelo Que é totalmente diferente do que é o produto Eu decidi usar esse produto mesmo não sendo o ideal para o meu tipo de cabelo Porque ele contém vários óleos em sua composição E o meu cabelo que é cacheado e crespo adora óleos, né gente? Então eu acho que vai dar bom, mas se não der valeu a pena testar Bora lá que agora eu vou pro primeiro teste que é o cheiro do produto Gente, tem um cheiro de bala de iogurte Não sei se eu tô ficando louca Mas sabe aquela balinha de iogurte, aquela rosinha, sabe? Bem antiga mesmo, super velha Que é de iogurte Gente, tem um cheiro muito bom de iogurte Me conta aqui embaixo se você também acha que tem É um cheiro bem doce, não enjoativo, eu gostei Mas se você não gosta de cheiros doces Pode ser que você ache o cheiro enjoativo Bora lá pra textura do produto Ó, gente, não é tão mole Ainda não caiu É bem consistentezinho Diferente dos produtos da Scala que a gente tá acostumado, né? Então, ó Ele é bem consistentezinho Bem diferente dos outros cremes da Scala que eu já testei aqui no canal pra vocês Que são bem ralinhos Então agora eu vou soltar a gelba aqui Meu cabelo já tá lavadinho, hidratado, pronto pra receber a finalização E agora eu vou dividir o cabelo Pera aí Pronto, meus amores Já tô aqui com o meu cabelo todo separadinho Já tô aqui com o produtinho também Que eu separei junto com vocês Agora eu vou começar a aplicar por essa mexinha que eu deixei solta Bom, gente, a primeira coisa que eu senti É que ele é muito bom de aplicar o produto nos fios, sabe? Ele desliza bastante Gostei muito disso E o cheirinho, gente, como eu falei pra vocês O cheirinho me agradou muito mesmo Então agora eu vou desembaraçar o meu cabelo Vocês sabem que eu gosto de desembaraçar Pra finalização ficar bem perfeitinha mesmo E vou fazer aqui E vou fazer aqui a minha fitagem, minha estruturada Que eu já ensinei pra vocês no canal Se você ainda não viu, o link do meu vídeo vai estar aqui embaixo No bloco de informações pra você conferir Música 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 Pronto meus amores Agora que eu já finalizei essa metade todinha do meu cabelo com vocês Eu vou terminar essa outra parte aqui Para o vídeo não ficar muito longo E já volto pra contar as minhas considerações pra vocês Música 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 Esse é o resultado do meu cabelo, meus amores Eu gostei muito, muito mesmo do resultado, sério Eu não esperava que o meu cabelo ia ficar tão definido assim, gente Olha isso Meu cabelo tá muito, muito definido E com movimento, gente, sério, ó Vocês percebem que toda hora ele fica caindo no meu rosto De tão rolinho que ele ficou Sério, eu queria que tivesse como vocês tocarem nele Porque tá muito, muito macio E o cheirinho Ficou muito gostoso O cheirinho do creme, sabe? No meu cabelo Tá super aprovado, gente Super aprovado, ó Dona Scala ganhou o seu aprovação aqui no TF Martins Tá super aprovado, com certeza eu irei usar novamente Então os pontos fortes que eu achei no produto Foram, primeiro, a definição que ele deixou no meu cabelo Mesmo não sendo um produto específico pro meu tipo de cabelo Ele deixou o meu cabelo muito, muito, muito definido O cheiro do produto também é muito bom, gente Gostei muito do cheirinho do produto Sabe? O cheirinho que ele deixou no cabelo Também deixou o meu cabelo com um aspecto muito macio Muito leve, gente Meu cabelo ficou com muito movimento, sério Gostei muito mesmo E assim, gente Super aprovado Com certeza eu irei novamente E indico muito pra vocês Me conta aqui embaixo se você já usou esse produto Se você ficou curiosa em usar Me conta tudo aqui que eu quero muito saber E olha só Aqui do lado tem uma playlist Que só tem vídeos de resenha dos produtos da Scala Então clipe aqui pra você conferir Qual é o melhor potão pra você, tá? Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau!